Portugal é pequenino, és um berço de embalar, mas tu tens muita riqueza, lutas sempre com firmeza, para a produção aumentar, tu tens trigo e tens indústria, tens o azeite mais fino, és um berço de embalar, no mundo tens o lugar, Portugal és pequenino. A bandeira portuguesa, ela é verde e encarnada, tem um escudo em amarelo, tem um escudo em amarelo, por todos é invejada. Portugal és pequenino, és um berço de embalar, mas tu tens muita riqueza, lutas sempre com firmeza, para a produção aumentar. Tu tens trigo e tens indústria, tens o azeite mais fino, És um berço de embalar, no mundo tens o lugar, Portugal és pequenino.